Vamos direto para as ruas de Três Lagoas porque hoje nós temos uma repórter de peso, a minha amiga Ana Cristina Santos está no centro de Três Lagoas e traz para a gente aí, parece uma movimentação até bacana aí Ana, bom dia. Oi Israel, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Israel, o tempo está mudando. Assim que nós chegamos aqui, estava muito calor, um sol muito quente, agora começou a melhorar um pouco, começou a refrescar, o tempo está carrancudo, nosso cinegrafista Natan vai mostrar inclusive como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas, olha, começou a ventar aqui no centro da cidade, o tempo está fechado e tem possibilidade de chuva agora no período da tarde, conforme a Mari disse, agora no período da manhã realmente deu uma garoa aqui em Três Lagoas em alguns pontos, em algumas regiões que é comum para esta época do ano e agora o tempo fechou mesmo, pelo menos aqui na área central da cidade, as nuvens estão escuras, começou a ventar e deu uma refrescada porque estava muito quente, muito calor. Pois é, Israel, nós estamos aqui então no centro da cidade, hoje feriado nacional, dia da consciência negra, uma data importante para as pessoas fazerem uma reflexão de que ainda infelizmente existe o preconceito, né, de que a alma não tem cor, mas se existe o feriado é sinal que o preconceito ainda existe, não só em relação a cor, mas infelizmente a gente sabe que existem vários tipos de preconceito, que é lamentável que a gente repudia. Mas vamos falando então da movimentação do comércio hoje de Três Lagoas, porque neste feriado nacional o comércio está funcionando, viu gente, Pela manhã, por volta das oito horas, estava bem fraco o movimento, mas agora já, né, depois das dez, onze horas da manhã, aumentou bastante o movimento aqui na área central da cidade, bastante veículos inclusive estacionado, bastante pessoas andando aqui pelas ruas, indo ao comércio, indo às compras, afinal de contas, né, está se aproximando o Natal, o final do ano, que é o período de maior movimentação aqui no comércio, em todo o país, né, é o período que o comércio mais fatura. E aqui em Três Lagoas, então, apesar de ser um feriado nacional, boa parte das lojas na área central está funcionando hoje, tá? Lembrando que as repartições públicas estão fechadas hoje, por conta desse feriado nacional, né, tanto as repartições do município, do estado, do governo federal, órgãos públicos não funcionam nesta quarta-feira. O comércio, conforme eu disse, ficou a critério de cada empresário, de cada estabelecimento. Aquele que quiser abrir, né, ele teve que protocolar um pedido no sindicato do comércio varejista e tem que pagar 100% de hora extra para os funcionários. Aquele que só o patrão, a família trabalha e fica a critério do proprietário. Mas, conforme a gente vai mostrar agora nas imagens, né, nosso cinegrafista, Natan Rancan, vai mostrar pra gente como que está a movimentação aqui na área central. Olha só, tem bastante veículos, bastante carros estacionados, motos, bicicletas. Agora, pela manhã, hoje, realmente, as pessoas resolveram, né, sair de casa, mesmo nesse feriado, para ir às compras. Geralmente, nesses feriados, poucas lojas abrem, mas aqui nesse quadrilátero central, na área central da cidade, a maioria das lojas resolveu abrir hoje e atender o público. E a gente tem visto uma movimentação bem intensa por parte de clientes, né, de consumidores aqui na área central da cidade. Lembrando que fica a critério de cada estabelecimento comercial definir o seu horário de funcionamento. Não tem um horário estipulado. Ah, o comércio vai funcionar até às 17, como tradicionalmente, 18 horas. A loja que quiser fechar uma hora, fecha, fechar duas horas, fecha. A que quiser funcionar até às 16, 18, enfim. Fica a critério de cada estabelecimento. É claro que o proprietário vai verificar o movimento. Se o movimento é bom, eles permanecem abertos aí no período da tarde. Agora, nesse horário do almoço, o movimento está bem intenso aqui na área central de Três Lagoas. Temos aí ainda a decoração natalina, que acaba atraindo as pessoas para a área comercial, mas isso é mais no período da noite, né. No próximo mês, inclusive, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial. Tem aquela programação até às 19, 20, depois até às 22 horas. Mas isso para a segunda quinzena aí de dezembro. Mas a gente já viu uma movimentação melhor no comércio por conta da chegada do final do ano. Isso é muito bom para a economia. Economia que anda meio estagnada, mas agora chegando ao final do ano é um momento bastante importante para o comerciante e, claro, também para as pessoas que trabalham no comércio, tem as contratações temporárias, muitas pessoas conseguindo empregos temporários agora nesse período do ano. E fica aí o convite, então, para você que está acompanhando o TVC agora, quer comprar, está precisando de algo no comércio de Três Lagoas, está aberto e bem movimentado, viu, Israel Espíndola?